Acabei de terminar, fui um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel, me levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez, mas no quarto ao lar Tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex Ai, 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 não para Ai, 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 não para Falhei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Não para, vai, ai, 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 não para Falhei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Acabei de terminar, fui um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel, me levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez, mas no quarto ao lar Tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex Ai, 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 não para Vai, ai, 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 não para Falhei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Não para, vai, ai, 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 não para Falhei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Meu amigo Leandro, pancadão, treme, treme Aonde é cabulosa, bichão Ei, brother, você vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha o que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chave faria por um sanduíche de preso Você tá rindo aí que eu sei E eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Urela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Urela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Cerealista, amor, arroz, bora na mesa, amor, a duca do arroz Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chave faria por um sanduíche de preso Você tá rindo aí que eu sei E eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril O que o chave faria por um sanduíche de preso E te veja o sol ou num barril E te veja o sol ou num barril E te veja o sol ou num barril Agora essa aqui especial Se você não me ama é bem melhor falar Teu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me liga E implorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se um dia você me prometer E pra sempre vai ser meu mozão E nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me ama é bem melhor falar Teu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro milhão Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que custa dizer Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É raro uma vez Todo tempo que custa dizer E pra sempre vai ser meu mozão E nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição E nem por um milhão Agora essa aqui especial Meu parceiro Duca do Arroz Serealista Moura Arroz Bom na mesa bichão Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu histórico não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu histórico não sinto saudade E de olhar o seu histórico não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha pro João Filho de Extremas Cláudio Filho A nossa aqui especial meu parceiro Zé Filho Rei do corpo de Joaquim Pires Bora papai João C.T. é o rei da mídia Se era pra sempre Por que você me esquecer? E tão de repente Já dando uma outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e Sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Maridão da farra Maridão da farra Tá com nós Maridão da curtição Se era pra sempre Por que você me esqueceu E tão de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Eu vim com o Marcelo do Brega de Luzilândia, bichão Vim de Plante Vim de Plante O parceiro doutor lá no tamborinho, curtindo o som a galera do tamborinho, curtindo o som com a gente, bora Matias! Hoje me disseram que você beija bem Eu sei, ontem à noite foi eu quem beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheci, esse perfume foi eu quem te dei E não é preciso nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que tá por vir Daqui a pouco o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama Hoje me disseram que você beija bem Eu sei, ontem à noite foi eu quem beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E não é preciso nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que tá por vir Você já sabe o que tá por vir Daqui a pouco o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora A porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama O que vale é que aqui na cama Sua quente é de Santos e Marés e meus teclados Volto 1, 2020 pra galera curtir No início foi assim Terminou tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só foi eu quem terminou Quem foi largado não espera Eu segui minha vida Até ela começar a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travocantava Eu morria de raiva Ela tava Era mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Me disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso Na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Me disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso Na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de voltar Vai ter que me aceitar de voltar Só que foi eu Só que foi eu quem terminou Quem foi largado Não espera Eu sei que minha vida Até ela começar a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travocantava Eu morria de raiva Ela tava Era mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso Na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso Na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de voltar Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu E ver você acordando do meu lado Foi estranho O calor da transcava da minha boca A frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Foi estranho Senti medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Divide seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Do começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou Mas passou E amanheceu E ver você acordando do meu lado Foi estranho O calor da transcava da minha boca A frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo Mesmo sabendo que queria me usar Mesmo sabendo que queria me usar A sua segunda opção A sua segunda opção Dói demais Se ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Galera do povo Louco, louco, louco Bora, Romário O céu tá cavernoso